TV do Cruzeiro Olá companheiros, Cruzeiro goleia a ponte e convida o Palmeiras para um churrasco Os Mineiros no Brasileiro Abraços e aniversariantes da semana, agora na TV do Cruzeiro TV do Cruzeiro O Cruzeiro foi até o estádio Moisés Mucarelli da Ponte Preta para jogar com a mesa Jogou um futebol entrosado, firme, melhorou bastante E passamos em cima da Ponte Preta, Cruzeiro 4, Ponte Preta 0 Vamos aos gols desta partida Aplausos Aplausos Enfrentamos também a equipe do Palmeiras E nós convidamos logo o Palmeiras para comer aquele churrasquinho, um leitãozinho a poruruca E olha que foi gostoso, porque no final Cruzeiro 2, Palmeiras 1 Vamos aos gols desta partida Aplausos 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 Os Mineiros no Brasileiro Atlético em oitavo lugar com 16 pontos, Cruzeiro, décimo segundo lugar com 14 pontos, América em último lugar com 8 pontos. Melhor ataque, Palmeiras, 22 gols. Melhor defesa, Santos, com 9 gols sofridos. Principal artilheiro, Grafite do Santa Cruz com 8 gols. Próximos jogos, Chapecoense vs Cruzeiro, Atlético vs Botafogo, América vs Corinthians. Confira os aniversariantes desta semana. Parabéns para o Cléder Cardoso, Cruzeirense, Ana Rodrigues, Denis André, atleticano do Sacolão lá em sua família, Cíntia Cristina, do Projeto Saci, Nadir Rita, Cruzeirense, Fátima Amaral, Sebastião Amorim, minha prima, Lindomar Gomes, Rubens Cândido e família, Marcelo Cacheta e sua esposa, Labina Nolasco, filha do nosso amigo Arson. Parabéns para todos vocês e que Deus abençoe sempre a vida de cada um. E eu, Léo da Grambé, eu sempre digo, Vem comigo, vem comigo e vamos caminhar juntos, juntos. TV do Cruzeiro, oferecimento Carlos Chagas, Medicina Laboratorial.